Música Espero que sim, mas não quer dizer que vai fazer o treino fechado, que você tenha um grande resultado. Apenas porque o treinador adversário tem informações, até porque foi um treinador que trabalhou muito tempo aqui. Como ele está fazendo o treinamento fechado, a gente resolveu também essa semana. Quero que vocês entendam isso, é uma estratégia para tentar surpreender o jogo, o adversário, que por sinal filmou os últimos jogos nossos aqui contra o Botafogo. Então a gente vai fazer um trabalho forte agora aqui, trabalho mais de posicionamento para poder definir a equipe hoje de amanhã, que o jogo é no sábado ainda. Então a gente pode fazer algumas mudanças e a gente vai tentar definir de hoje para amanhã a equipe. Música Tem que pensar sempre positivo, mas só que não dependemos mais de nós, né? Não dependemos. Quando eu falei antes que a gente tinha uma chance, é que se tivéssemos ganho o Cuiabá, você pode ver que hoje a gente somaria 22 pontos. Estava vivo, porque o quarto colocado tem 24 pontos. Estaríamos a dois pontos e os adversários têm jogos difíceis. Mas eu falei isso aí. Hoje a gente tanto ainda tem uma pequena possibilidade na parte de cima, mas também corre um sério risco de um tropeço. Aí pode causar uma coisa pior. Aí já brigar também na parte de baixo da tabela. Hoje existe um adversário rebaixado e dois ou três brigam ainda para sair dessa situação incômoda, que é o próprio confiança, né? E o Salgueiro, mas o Salgueiro vai pegar um adversário que eu não acredito que vá mais pontuar jogando lá em Salgueiro. Então a gente tem que fazer a nossa parte aqui e depois pensar nos outros resultados. Música Música